Dois, zero, dois, dois, ela vem em mim Não me quer depois disso, que tá fácil E eu balado galodão, de cantinho se esperando, deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone com tudo Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone com tudo Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone com tudo Isso iPhone portinho, tô portinho, ela diz que não Seu cabelo eu puxo o fordinho Na tua check, bota o fordão Isso iPhone portinho, tô portinho, ela diz que não Seu cabelo eu puxo o fordinho Na tua check, bota o fordão Isso iPhone portinho, tô portinho, ela diz que não Seu cabelo eu puxo o fordinho Na tua check, bota o fordão Vai, 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 vai E se é o DJ Serpinha, o moleque é o boladão O moleque é o boladão O moleque é o boladão 22022, ela vem em mim Não me quer depois disso, que tá fácil E eu balado galodão, de cantinho se esperando, deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita O moleque é o maciaupso! O moleque é o maciaupso! Você que tá na sentada Que eu dou iPhone com tudo Isso iPhone portinho, tô portinho, ela diz que não Seu cabelo eu puxo o fordinho E se é o DJ Serpinha o moleque é boladão Tô forte, ela diz que não Seu cabelo é puxa o forte E na sua checa bota o fortão Diz iPhone no forte, tô forte, ela diz que não